Olá maravilhosas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra ficar assim essa coisa linda, esmaltação fosca Iniciei fazendo a esmaltação no tom que a cliente escolheu, tá? Eu sou muito detalhista na esmaltação, qualquer excessinho de pó que tiver eu vou lá e limpo Lembrando que esmaltação em gel não é uma esmaltação comum que você pode borrar Esmaltação em gel você tem que ter bastante cuidado pra que não borre e não escorra para a área da cutícula Pois também isso é um grande fator para dar descolamento E eu fui lá, né? Fiz a esmaltação nas cinco unhas Botei pra catalisar lá, secar na cabine 60 segundos E logo em seguida vim dando a segunda mão pra poder ficar com esmaltação perfeita Daquele pigmentado top, né? Sem falar nesse tom que é lindo, um vermelho bem paixão E pra deixar efeito mate eu utilizo esse top coat da Real Love, que é o top coat mate Prepara pro print Fui passando, né? Como tivesse passando no top coat normal Passei nas cinco unhas e levei pra cabelinho no total de dois segundos apenas, tá? Não pode deixar mais porque senão vai ficar brilhoso Tirei toda a gominha que fica, que é aí que fica o truque, né? Vai pra cabine em dois segundinhos, rapidinho E a gente já vem tirando a gominha E aí que vem o segredo de tudo, né? O efeito mate Olha que coisa linda, gente Maravilhoso Tá secando porque ainda tem um pouquinho de álcool Ó, eu tô tirando todo o excessinho, né? De pó, de gominha que fica E olha o resultado maravilhoso, gente Fica muito perfeito Fica um efeito aveludado Fica um efeito aveludado A CIDADE NO BRASIL